Oi Logos por Jesus, chegamos mais uma vez aqui e estamos muito felizes porque hoje temos uma palavra do Senhor para você, queremos falar sobre adorando as criaturas, adorando as criaturas. Romanos capítulo 1 verso 25 diz assim, Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A Bíblia nos fala aqui em Romanos capítulo 1 que quando o ser humano se afasta de Deus, ele para de adorar a Deus, mas ele não para de adorar, ele só muda o alvo da adoração, ele começa a adorar coisas e adorar criaturas. A gente vê isso hoje exatamente, exatamente. Você quer ver uma coisa? Pega o celular de uma pessoa e sai correndo, a pessoa sai enlouquecida atrás de você, porque hoje existe uma idolatria ao aparelho celular. As pessoas hoje idolatram carro, idolatram dinheiro, idolatram a figura humana, as coisas que as pessoas idolatram hoje. Gente bonita, o namorado. A pessoa quando não é louca por Jesus, sobra amor para ela dar para qualquer imbecil ou para qualquer objeto. Então o amor que deveria ser canalizado para Deus, ele é canalizado para um abobado que chega, Oi, te amo. A menina já entrega todo o amor para ele. Exatamente por quê? Porque quanto mais longe de Deus estamos, maior é a nossa tendência de adorar coisas e adorar criaturas. Inclusive no reino de Deus, as pessoas vão lá e pegam pastores e idolatram, idolatram cantores cristãos, idolatram políticos. Não devemos idolatrar políticos, não devemos idolatrar ninguém. Ah, mas fulano de tal, ele ora e faz cair fogo do céu. É só um servo de Deus. Elias num dia fez chover fogo do céu, no outro dia ele estava com depressão pedindo a morte. Como que nós vamos adorar um cara desse? Como que nós vamos olhar para qualquer um e dar para esse alguém, por mais lindo, rico, famoso que seja, a glória que só Deus merece. A maioria de nós, se encontrar gente rico ou famosa no caminho, a gente se borra todo. Ai, ai, não, gente, hoje, hoje, eu, Lucinho, a minha emoção, eu tremer, meu joelho tremer, minha mão suar, eu perder a voz, é Cristo, é Cristo, é Jesus. Seja assim também, devolva a Cristo a glória dele. Pare de adorar coisas, pare de adorar criaturas, pare de adorar pessoas, pare de adorar objetos, pare de adorar cargos, pare de adorar posição. Ai, meu, cargo na igreja, ninguém pode encostar a mão nele. Ai, porque um dia eu fui chamar um amigo meu de, e aí, fulano, chamei ele pelo primeiro nome, ele falou, fulano não, pastor fulano. Fulano, abobado, eu também sou pastor, você me chama de Lucinho, que palhaçada é. Até outro dia, você era só fulano, agora vai vir com essa palhaçada pra cima de mim? Fica normal, Zé, fica normal. Então fica normal também, gente. Quando você começa a dar importância exagerada pra qualquer coisa, está nascendo um ídolo. Por isso que o nome do meu ministério há mais de 30 anos é Loucos por Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste, eu quero te pedir, não deixa a gente viver Romanos 1, 25. Não deixa a gente adorar e servir mais as coisas e as criaturas do que o Senhor, que é bendito eternamente. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não idolatrarmos corpos bonitos, bocas carnudas, posições, dinheiro, nada disso. Mas idolatrarmos o Senhor, temos o Senhor como nosso Deus. É a minha oração por mim e por cada um em nome de Jesus. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, passa na loja do Lucinho, olha essa camiseta, Jesus Freak. E essa Bíblia linda, a Bíblia anote pra homens, né, que tem o espaço pra você fazer as suas anotações. Estamos com frete grátis nas compras acima de 140 reais. Então vai lá na loja do Lucinho e compre. Deus te abençoe.